1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, Preceitos diversos, votos e saudações. 2ª E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tem de paz entre vós. 3ª E rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 4ª Vede que ninguém dê a outrem, mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 5ª Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 6ª E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 7ª Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 7ª Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 8ª Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. 8ª A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.